Dezembrão, já estamos aí na semana que antecede a véspera de Natal, comércio bombando, graças a Deus, as pessoas indo às ruas, né, fazer suas compras de Natal. Mas, é bom lembrar também da ação solidária. Isso mesmo, faça uma criança feliz, uma ação solidária, doe brinquedos que serão entregues às crianças carentes. A campanha chega à sua 12ª edição, levando não só brinquedos a essas crianças, mas um pouco de diversão e esperança. É isso mesmo, mais um ano, né, graças a Deus e aos nossos parceiros de campanha, faça uma criança feliz. São 12 anos levando não somente brinquedos, mas alegria, né, um lanchinho, um refrigerante e brinquedos bons, né. Muito importante, e um pouquinho do amor de cada um ali, né, dos parceiros que nos ajudam. Então, esse ano a gente vai estar com a campanha aí, até arrecadamos os brinquedos, até o dia 21, para o dia 22, a gente está fazendo a entrega. E a entrega esse ano vai ocorrer ali na ocupação ali do bairro São João ali, acho que a maioria deve conhecer, é um local bastante precário, né. Eles moram realmente em barracos ali, né, muita criança pobre, a gente já vem fazendo algumas ações ali, dia das crianças e tal, e algumas parceiras. Então, é um local que merece muito a ajuda de quem está nos assistindo e de quem está aí em casa. Que tipo de doação eu posso entregar e qual o local? É, são brinquedos de qualquer valor, né. Você, é aquilo que as suas condições lhe permitem. O nosso local está na Maitoy, assim como a RCN, a nossa parceira, desde há 12 anos atrás, a Maitoy também é a mesma coisa. É a nossa parceira, estamos aqui, inclusive, você pode vir aqui e comprar o seu brinquedo, que tem de vários preços, como você também pode trazer o seu brinquedo embrulhado de outro local aí que você comprar e deixar aqui na caixa, não tem problema algum. Mas aqui a gente tem brinquedos também para todos os gostos e todos os preços, né. Isso vale a pena ressaltar que às vezes o pessoal acha que, ai, é muito caro, é muito... Não, tem brinquedos acessíveis para todos os bolsos, para você estar fazendo a sua doação. Lembrando que são brinquedos somente brinquedos novos, né. Agora, Bruno, é a 12ª edição e é cada ano uma expectativa para este ano. É, esse ano a expectativa sempre muda em relação ao local, que nós sempre, muito criteriosamente, escolhemos o local com muito cuidado aonde vão ser entregues esses brinquedos. Por quê? Porque no Natal, no Dia das Crianças do Natal, todo mundo fica muito solidário e é normal com que várias outras pessoas também façam distribuição de brinquedos. Então, para não acontecer o que já aconteceu, a gente distribuir num bairro que já foi entregue mais de uma vez, então a gente faz um estudo com muita calma, né, combina, fala, ó, não deixa ninguém entregar aqui, vamos entregar aqui para que outras pessoas possam estar recebendo também, né, que não acumule só ali naquele bairro, que todo mundo acaba indo no mesmo bairro. Então, a expectativa é essa, né, é poder estar fazendo diferença aí na vida daquelas pessoas, daquelas crianças, né, com hambúrguer, com refrigerante, com picolé, né. Então, assim, não é só uma entrega de brinquedos, né, que a gente faz, então é muita coisa que a gente acaba fazendo. Bom, você falou de parceiros aí, é o momento exato agora para, né, agradecer esse pessoal, porque não é só brinquedos, você falou que vai ter hambúrguer, vai ter picolé, vai ser uma tarde para essas crianças, uma tarde de Natal. Exatamente. Nós vamos ter lá picolé do Cuca Fresca, da sorveteria Cuca Fresca, quero mandar um abraço para eles. Nós vamos ter lanche e refrigerante servidos também pelo Fábio Lanches, Fábio Lanches lá, parceiro nosso também, pela primeira vez no projeto. Nós vamos ter também lá, como eu disse, a Maitói, que é presente também, a Hora Único também, né, é um dos nossos pontos de coleta também. E a todos vocês aí também, que nos ajudam, de indiretamente a diretamente, compartilhando as redes sociais, já é uma ajuda. E mais uma vez, não me canso de dizer e deixar aqui os meus agradecimentos ao Grupo RCN como um todo, porque acompanhar um projeto há 12 anos não é para qualquer um não, né, é sinal de confiança, é sinal de responsabilidade, então parabéns a todos os envolvidos. Para ressaltar então, peça aí pessoal que se sinta tocado e faça uma doação. É isso aí pessoal, ó, esse presente não vai lhe fazer falta, tá, né, tira uma reservinha aí, compre o brinquedo, faça uma criança feliz, você tem até quinta-feira, dia 21, para fazer a sua entrega, aqui na Maitói ou lá na Hora Único, tá, ou quem tem o meu contato pode me chamar que a gente vai buscar, não tem problema algum, mas faça esse esforço, às vezes um brinquedo para você não pode ser nada, mas para uma criança pode fazer muita diferença, né, conto com o seu apoio.